Bom, isso é um trabalho colaborativo, Bruno. Sem o esforço de todos nós não seria possível, viu? Ok, você tá ficando sem voz? Não, eu não estou ficando sem voz. Não tem voz. Hoje de manhã, quando eu dei o Bom Dia, que eu mostro parte, eu vi a minha voz saindo. E ainda não voltou. Ainda não voltou, tá passeando aí em algum lugar. A galera do som que tá me ajudando, se não fossem eles... Não, eles estão puxando o volume de você mais que o meu. Tem uma bolsa incrível, a bolsa do Bruno. Mas é isso aí, galera. A Campus Party, eu vou falar uma coisa importantíssima pra vocês. A Campus Party é um lugar de fazer. Não é um lugar da gente vir, ficar só assistindo. É um lugar de fazer. Eu acho que isso que é a coisa importante. Eu acho que o que o Paco construiu pra gente aqui foi um espaço que a gente, de fato, é capaz de se encontrar e juntos a gente pode fazer. Quando ele falou que ele acha que nós somos o futuro da humanidade, o futuro da humanidade está na galera... Não na galera que fica discutindo e trolando na rede social. Tá certo? O futuro da humanidade está nas mãos da galera que senta a bunda e faz. Tá certo? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer aqui na Campus. Ok, se o Tonico dá pra gente o gol, dá o... Não. Ok, não dá o gol. Não. Ok. Não o gol. Não o gol. Você sabe quando está um dos foguetes de despegar lá na NASA e estamos todos e de repente... Não o gol. Eu sei, mas... Fico fodido com isso. Mas não se preocupe, cara, porque eu tenho um cargo especial na Campus Party. Eu sou o In Relation Master. Eu sou o cara que tem o obrigado a ficar aqui enquanto as coisas estão acontecendo. Mas, cara, eu não sei se acontece se algum de vocês também é amante do aeroespacial, não? Mas eu fico horas antes de que comece qualquer lançamento de foguetes e eu estou lá no streaming. E eles, quando faltam 10 minutos, começam a fazer os check-ins, não? Esse check-in. Avionic, ok. Todos os diferentes componentes e está tudo ok. E quando alguém fala non-go, fico chateado. Por que você falou non-go? Deixe ir o foguete e explota. Deixe ir explodir. É, mata... Só são os 4 ou 5 caras lá dentro mesmo. 100 pessoas. Não, 100 pessoas não. Só são 4 ou 5, não são 100. Não, não vai ninguém. Últimamente não lançamos foguetes com pessoas. Os russos. Os russos conseguem. Então, assim, um dia... Você sabe que vamos a ser campus parte em Moscú? É mesmo? É. Que massa. Vai ser algo... Então, um dia nós vamos fazer... Nós vamos viajar no espaço de uma forma bacana. Hoje em dia a gente põe... Vou ficar campus parte. Sim. Hoje em dia a gente não coloca um negócio... Um fogo de artifício, taca fogo embaixo e às vezes ele explode. Assim que a gente faz hoje. Nossa, o mundo espacial ainda é meio limitado. Bom, hoje temos um foguete campusero lá. Opa! Temos um foguete. Vai botar ele pra funcionar aqui, não? Vamos fazer um buraquinho cá, não é bem? Um mais... Sabes que eles têm poucos. Vamos fazer um. Quando chove, quase não chove. Quase não chove. Quase. Uma voz do além. A voz do além. Por que você só fala desde lá? É. Só escutamos você lá. Ok. Ok. Então, estamos prontos? Ok. Vamos lá. Então, eu vou botar em contexto o que vai acontecer e você vai apresentar os heróis. Ok? Ok. Está tudo certo? Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro... Você começa aí, eu fico aqui no canto. Fica comigo, tranquilo. Fica aqui, beleza? Ontem, a organização recebeu um e-mail do Steve Wozniak. Aquele e-mail que você não quer receber. Isso. E o Tonico manda um WhatsApp pra mim. Crise total! Onde você está? Crise total. Óbvio. O que acontece com as coisas? O Wozniak não vem mais. Você está brincando? Não, peraí. Não é crise total, porque pelo menos o cara está bem. Se tivesse mais, é pior ainda, não é isso? O Wozniak não vem mais. Por quê? Ok. Temos um vídeo preparado. Podemos botar o primeiro vídeo, por favor. Ok. Contexto. Vamos lá. Ele não consiga por isto. Podemos botar desde o início e dar um pouco de volume, por favor. Sound. Sound. Com sound. Vou lá. So I won't be able to be with you at Campus Party Brazil. I was really looking forward to it, as I always have a great time at Campus Party events, as I hope you will. I will get well, and hopefully see you at another Campus Party event in the future. Ok. Ele nos comunicava que não podia, teve uma complicação numa cirurgia que ia ser menor, complicou, e não conseguia chegar. Então, começou o processo de reflexão. Ok. Como substituir um cara que em si mesmo é insustituível? E chegou o time a uma conclusão. Lucy, minha mulher me falou. Paco, cara, você lembra quem são os heróis do Steve Bosnian? E eu falei, sim? Lembro. Temos o segundo vídeo. Podemos botar com sound desde o início e o segundo vídeo, por favor. Que importante. Escutem isto. One out here. All these developers trying to learn the skills. They're the heroes of my life. Podemos botar a imagem com sound para que seja mais impactante? Hein? Se é possível. Tá me saboteando, viram? Vamos fazer que eu pague... Ok. Everyone out here. All these developers trying to learn the skills. They're the heroes of my life. Ok. Os heróis da vida do Steve Bosnian são os campuseiros. Então pensamos, Caraca, não há que procurar uma estrela que agora não conseguimos encontrar. As estrelas são vocês. E procuramos quem eram os projetos, alguns dos projetos mais interessantes dos campuseiros que vieram nesta campus party. A conseguir financiamento, a conseguir mais outros campuseiros que se juntem com eles para que o projeto cresça. E fizemos uma búsqueda rápida e fizemos uma búsqueda rápida de quais serão os projetos mais interessantes. E agora, o Bruno vai apresentar alguns deles que conseguimos encontrar e pedir para eles virem cá no palco com nós hoje. E vamos assistir ao melhor do talento dos campuseiros, que são as verdadeiras estrelas da campus party. Um aplauso para eles! É isso aí! Então é isso aí, galera. Porque, na verdade, a gente vai mostrar algumas pessoas aqui que fazem. Certo? Porque isso que é a parte importante. A campus já mudou a vida de muita gente. Muita gente já chega aqui pra gente e fala assim, meu, eu participei da campus party e mudou minha vida. Agora, a verdade é que a campus party muda a vida de quem faz. e quer mudar a vida. Porque, assim, é muito fácil ficar paralisado, com medo, incerteza da vida. Mas se você der um passo, você pode dar um passo e olhar ao redor e falar assim, puxa, agora eu sei melhor pra onde ir, você dá mais um passo e mais um passo. Agora, se você ficar parado, com medo ou sem alguma incerteza, você não consegue dar um passo e nada acontece. Então, esses caras todos que estão aqui, né, que a gente vai falar aqui agora, todos eles começaram dando um passo. E, na verdade, todo mundo falando que o Bruno, o Bruno, o Bruno vai falar, mas eu queria pedir aqui, meu grande amigo Vinícius, né, o Vinny Wine, na internet, todo mundo conhece ele, né, o cara que tá fazendo aí todo o trabalho com as startups, né. Então, eu queria aqui, o Vinny vai me ajudar aqui no palco, não é isso, Vinny? Então, queria uma salva de palmas pro Vinícius. E aí, galera? Bom... Embaixador da campus, né? É isso aí. Eu falo que antes eu era campuseiro raiz, né, ficava aqui nas barracas e tal, agora eu sou campuseiro Nutella, fico ali no hotelzinho, mas continuo campuseiro. Tá certo, né? Ok. Bom, a gente tem aqui uma galera, vai ter tipo um parade de gente pra falar com vocês, vários projetos inspiradores e a gente já pode começar. O pessoal vai ter aqui um minutinho, a gente vai... Tá tudo certo aí, atrás? O pessoal tá enlouquecido, tem gente pra caramba pra falar pra vocês. Então, assim, a gente vai tentar fazer um negócio rápido, pra vocês terem uma ideia, né. E o que eu queria, vou pedir... Já vai ser rápido, você não vai ter tempo de falar tudo que você gostaria, ainda vou fazer mais difícil pra vocês. Eu queria, quando vocês fizessem aqui, vocês dessem uma mensagem de o que foi que mudou, certo? Qual foi o primeiro passo que vocês deram pra chegar onde vocês chegaram? Porque a gente quer ajudar toda a galera aqui a também dar o primeiro passo, ok? É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos começar chamando o Maurício Ramos, projeto de robótica infantil. Beleza? Palmas pro nosso amigo. E aí, cara? Missão difícil é essa, substituir o cara que é um dos meus gurus. Eu queria pedir pra vocês, né. Vamos lá. Uaz, 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 uaz. Pronto, agora eu já relaxei. Pessoal, o projeto que a gente tem aqui é muito, a gente tem a inspiração para as crianças. É um projeto de educação infantil. A gente adaptou aqui um Arduino, né, um campo com um shield, que é uma placa que vai em cima dele. É óbvio que muitos vocês sabem. Pra que a gente possa prototipar ele através de porta USB. Então, a gente trabalha com crianças de 7 anos de idade usando o Spread for Arduino. E esse projeto a gente quer colocar nas escolas públicas e nas escolas particulares também, ele dentro da grade do currículo obrigatório. Então, colocaria a pessoa a partir dos 7 anos de idade. Isso ele já está no segundo ano do ensino fundamental. E aí a gente coloca isso junto com a grade curricular. Então, ele vai fazer esse projeto, né, os professores serão treinados. E a gente pensou em algo bastante fácil para que um professor que não entende de tecnologia consiga fazer também. E a gente usou a plataforma do MIT, que é a plataforma aí do Spread for Arduino. Então, a gente está desenvolvendo tanto a parte de robótica quanto experimentos. A gente usa um cabo USB, ele tem um metro e meio, né, e a gente consegue fazer isso. E a experiência da gente para fazer isso é que a gente está aí, eu sou professor já há 12 anos, né, nessa área. E a gente usava aquela melhor robótica que tem ainda hoje, que é a da Lego. Então, eu queria algo que pudesse ser substituído e que a criança pudesse ter em casa. 7 anos de idade, ela já começar a trabalhar com isso, para que a gente não seja mais só consumidor de tecnologia, mas que também a gente exporte tecnologia. A gente parar de exportar aí uma tonelada de silício, né, a mil dólares, e comprar uma tonelada de telefones celulares a um milhão de dólares, né, uma coisa mais ou menos dessa. Então, a gente pensa nisso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. E uma salva de palmas para vocês, né. Brigadíssimo. Valeu, meu. Valeu. Então, assim. Ok. Então, beleza. Agora a gente tem aqui o Leonardo Matayoshi. Vem falar do Lean Tech Lab. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leonardo. Eu vou falar aqui do Kit Lean Tech Lab. Ele é um kit que foi desenvolvido para ensinar tecnologia de forma divertida e criativa. Ele é um kit 3 em 1, que você vai aprender 3 assuntos interessantes. Ele ensina um pouquinho de IoT, engenharia com Arduino. Ele ensina a tecnologia da informação. A ideia é passar conceitos de internet, desenvolvimento e linguagem de programação. E o terceiro diferencial, o terceiro assunto que a gente quer passar é o artesanato. Você fazer de forma artesanal o seu produto personalizado. Então, a gente consegue fazer um produto com cartonagem, MDF, para cada um ter seu produto do jeito que você quiser. Então, a gente tem os desenhos aqui do funcionamento do kit. E falando um pouco da Campus Party, em 2014, foi quando eu participei do meu primeiro evento aqui. Era somente uma ideia ali em tecnologia. E hoje, quatro anos depois, eu consegui um espaço no Startups e Makers. Então, eu agradeço a Campus Party por essa oportunidade. É isso aí. Obrigado. Valeu, Leonardo. Obrigado, cara. Grande abraço. Eu queria chamar agora o Alisson Feliciano para falar sobre mineração de criptomoedas. O cara trouxe aqui um negócio muito massa, hein? Isso é carregar dinheiro, é isso? Isso, isso é uma rica de mineração. O que a gente faz? A gente cria essas máquinas aqui para minerar criptomoedas, altcoins. Porém, o nosso objetivo não é grandes empresas, é deixar totalmente descentralizado. É que aquele cara que tem uma placa de vídeo, duas placas de vídeo, possa estar minerando também. Queremos que seja totalmente descentralizado a mineração. Essa é uma máquina que minera mais de 1.300 moedas. Tem várias funções, assim, que podem, vamos dizer assim, mudar a forma como a blockchain funciona. E como é que, por que vai beneficiar as pessoas essa máquina? É a parte de descentralização, vamos dizer assim. Porque o Bitcoin, por exemplo, a mineração está muito centralizada. Hoje é focada totalmente na China. Hoje, grandes mineradores têm lá 400, 500 máquinas e acaba centralizando o mercado. Queremos que o mercado seja totalmente descentralizado. Muito bom. Uma salva de palmas para o time aqui, então. Valeu, Alisson. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadíssimo. E agora eu queria chamar aqui o William Lima. Pequena interrupção. Minutos para publicidade. Chegaram... Não venha, não fique na fila. Venha cá, venha. Esta é boa. Chegam os amigos do... Como chama-se você? Do Felipe. Me falam. Você tem que subir no palco Felipe. Ele é um gênio. Explique a você o que você está fazendo na campus. Eu vim para tentar ganhar a competição de caminhada para acumular mais passos e tentar ir para Nova York. Você leva caminhando quantos quilômetros? Só hoje foram 42. 42 quilômetros. E quer chegar até 100, não? Eu quero chegar até 100 mil hoje e até amanhã, meia-noite, 200 mil. Você vem para a campus, parte a caminhar, basicamente. É. É. Um aplauso para... Cara sano. Não como eu. O cara está incrível. Paco. Vem, vem. Sim. Paco. Sim. Ninguém da produção anda 42 quilômetros por dia. Ninguém. A gente conta os passos depois no celular e não dá 25 é o máximo. O cara leva um maratão já hoje dentro da campus. Você assistiu alguma palestra? Assisti várias. Enquanto estava andando. Aí de vez em quando, quando vai, dá bolha no pé e separa, senta um pouquinho e depois volta a caminhar. Mas, para dar os 42 quilômetros de hoje, fui dormir ontem lá pelas 10, aí já acordei em uma e estou aí desde a uma da manhã caminhando. Obrigado. Pode continuar a caminhar. Não há problema. Desculpa. A gente falou aqui que você tem que dar o primeiro passo na campus, né? O cara está dando 42 mil passos aí. Vamos lá. William Lima, do Print Screen 3D. Opa. E aí, William, o que você está fazendo bacana mesmo? Cara, então, meu nome é William, eu sou o fundador da Print Screen 3D. A gente é uma startup aqui de São Paulo que desenvolve filamentos para impressora 3D. Então, geralmente a gente fala isso e o pessoal fica que nem aquela imagem do Gandalf. Então, o que a gente faz? A gente faz a tinta para impressora 3D, só que de um jeito sustentável. A gente pega o refúgio industrial ou de cooperativas, a gente trata esse material e consegue fazer um filamento de qualidade tão bom ou até melhor que muitos que tem no mercado de matéria-prima virgem. E a campus foi fundamental para a gente. Há dois anos atrás eu estava aqui e eu tinha ouvido de muito investidor, de muita gente falando mano, você vai morrer de fome, isso aí não dá certo. E eu vim aqui, conversei com a galera, os caras falaram, mano, essa ideia é do caralho, vai lá e investe. A gente tem um produto pronto, convido qualquer um aqui que quiser ver. Minha sócia está ali no canto, pode ir lá e ver as peças impressas, que eu garanto que quem experimentar vai gostar. Obrigado. É isso aí, beleza? Valeu William, brigadaço mesmo. Queria chamar a Fernanda Chechinato, da Iatec. Boa noite a todos, eu sou a Fernanda Chechinato, primeira vez no campus. Primeira vez aqui? Primeira vez, como Startup Makers. Que massa, muito bom. Estou feliz de ser a primeira mulher também, subir no palco. Já está mudando a minha vida. Eu vim aqui para falar um pouco da Iatec. Eu sou cientista e eu criei um repelente de inseto para roupas e não para pele. Porque 40% das picadas a gente leva sobre a roupa e não na pele. E 700 mil pessoas morrem de doenças transmitidas por insetos todos os anos. Então é muito importante ter uma inovação. É a primeira no mundo. Estou aqui apresentando para o Brasil. E eu espero que todos vocês possam despertar o gênio que existe dentro de vocês. Para que vocês sejam capazes de mostrar para o mundo aquilo que vocês vierem buscar aqui. Que eu acho que é muito inspirador. Obrigado pela oportunidade. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, obrigadíssimo. Segundos para a publicidade. Lucas Tesque, Rodrigo Terron, Pedro Renan, Arthur Proença. Caras, venham. Que vamos chamar vocês e não estão na fila. Venham. Lucas chegou. Que velocidade. Que eficiência. Que rápido, né? Ok. Então vamos lá. Olha, o que eu acho massa é isso, meu. É a sua ideia, a sua inovação salvando vidas. Muito bacana. Vamos lá. Nelson Dutra, do UFPEL Rocket Team. Opa, esse cara vai fazer buraco no teto aqui. Vamos lá. E aí, meu? Olá, tudo bem? Beleza. Eu sou da UFPEL Rocket Team. A gente é da Universidade Federal de Pelotas. E a gente desenvolve fruguetes experimentais. Esse é um foguete que a gente trouxe para expor aqui. Ele consegue atingir de 500 metros a 1 quilômetro, dependendo do motor que a gente usar. A gente está na Campus Filter, lá fora, no primeiro stand. Vocês podem ir lá, conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso trabalho. Ver o foguete que a gente desenvolve tudo. Se vocês olharem aqui, está passando o vídeo do lançamento dele. Então, eu convido todo mundo, também, nos siga no Instagram e no Facebook, arroba o Fel Rocket Team, para ver o nosso trabalho e depois trocar uma ideia com a gente. Obrigado. Muito legal, meu. Parabéns. Rocket Science na Campus Party. Muito bom. Você sabe que a Campus Party de Natal vai ter como foco os foguetes? Legal. Vamos tentar... Natal é um lugar maravilhoso para se lançar foguete, né? Vamos tentar ligar ao sol ou mais. Nossa. Muito bom. Agora, o Francesco vem pra cá? Não, outro Francesco. Francesco Olena, Projeto Zenit. Tudo bem? Boa noite, pessoal. O que é isso? É um satélite? É quase um satélite. Ainda não é um satélite, mas, aproveitando a ação do aeroespacial, vim apresentar o nosso projeto de São Carlos. Eu faço parte do Projeto Zenit, onde, como maestra curricular, a gente desenvolve plataformas para experimentos na estratosfera, tanto científicas quanto educacionais. Essa é a terceira plataforma nossa, da parte científica, mas, a gente tem também o Projeto Educacional, onde a gente leva experimentos de crianças do ensino médio, tanto da rede particular quanto pública, para a estratosfera, fornecendo todo o incentivo para o pessoal desenvolver os experimentos, a gente devolve os experimentos para eles e ajuda a analisar os dados. E esse é basicamente o ZENIT hoje, e nossa próxima missão é, assim, fazer um satélite. Muito massa. E vocês lançam isso como? A gente lança com balões meteorológicos, até aproximadamente 30 quilômetros de altitude. Legal. Muito massa. Excelente, meu. Parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigadíssimo. E eu queria chamar... Obrigado. Kayak Duarte, do Black Beans Drone. Opa, drone é massa, hein, meu? Valeu. Vamos lá, hein? Boa noite, galera. Meu nome é Kayak Duarte, eu sou o capitão-geral da primeira equipe de drones inteligentes do Brasil, a Black Beans Drone. Então, o que a gente faz é basicamente desenvolver drones inteligentes para competir em uma competição internacional. que acontece cada ano em um local. Em 2015, a gente competiu na Alemanha e ficou em terceiro lugar. Em 2017, na França, e ficamos em quarto. Além de algumas outras premiações, como, por exemplo, aqui na própria Campus Party, na Campus Future, que é o evento que acontece ali na Open Campus. Ano passado, a gente foi um dos três projetos destaques. Você está esperando alguma imagem? Tem que sair alguma coisa? Não, não. Está olhando o telão todo o tempo. Não, vamos lá. Então, além de um prêmio de inovação que a gente ganhou lá em São José, nos Estados Unidos, e a gente acabou percebendo que a competição deixou de ser nosso principal foco, porque como primeira e única equipe, por enquanto, de drones autônomos do país, a gente tenta sempre divulgar essa tecnologia, engajar o pessoal a começar a estudar isso, porque uma equipe só não constitui a tecnologia de um país. A gente quer, justamente, trazer o pessoal, incentivar o pessoal a começar a trabalhar nisso. Muito bem, valeu, cara. Valeu, Kaique. Ok. Obrigado. Uma coisa, Bruno. Vale. Se alguém conhece de alguém na Campus Party fazendo alguma coisa maravilhosa que nós não tivéssemos encontrado até agora, que nos fale, por favor. Se alguém fazendo alguma... Temos um cara dando 100 quilômetros, a lo mejor está algum nadando 100 quilômetros. Com certeza. Não, nadando 100 quilômetros, acho que não tem ninguém aqui, não. Nos chuveiros? Nos chuveiros? Pode ser. Tá bom. Vamos lá. Lucas Teschi e Luiz Cruz, do Open Satellite Project. E aí, pessoal, beleza? Como hackear um satélite? Exatamente. Isso parece perigoso. É. Pode ser perigoso dependendo de que satélite se hackeia. Exatamente. Com certeza. Então, Open Satellite Project é um projeto que eu comecei faz, sei lá, dois anos, que começou de uma curiosidade de receber imagem de satélite meteorológico, né? Tipo, primeiro eu comecei a brincar com rádio, aí eu falei, por que não receber imagem de satélite? Aí eu fui pesquisar isso daí. E eu vi que, para muita gente, dá muito difícil de receber isso, mesmo para quem precisa dessas imagens, né? Então, eu resolvi fazer o Open Satellite Project, que é basicamente um programa para você receber isso em casa. Então, não só o programa em si, mas instruções de como você montar a sua antena e como conseguir peças de baixo custo. Porque aqui no Brasil, importar coisas é complicado para a maioria das pessoas. Então, assim, com 300, 400 reais, você consegue receber imagem. Então, aí tem umas imagens passando. Recebeu? Para quem quiser saber mais, às 10h45, eu e o Luíde vamos dar palestra no palco Makers sobre o Open Satellite Project. E aí eu falo em mais detalhes. Muito bom. Muito obrigado, cara. Valeu. Inclusive, rapidinho só. Primeira Campus Party do Luíde, eu trouxe ele para o palco principal. Opa! Acho que eu devo desculpas para ele, talvez, né? Valeu. Obrigadas, galera. Valeu, brigadão. É isso aí. Número 10. Os caras da tecnologia falaram que não estamos falando os números. E se não falamos os números, eles não sabem o vídeo. Certo. É o nosso. Então, é o seguinte, para a galera da tecnologia, o meu iPad aqui, ou sei lá, não é um iPad, o meu tablet aqui, os números só começam no 13. Tá certo? Então, até agora não tem número. Eu 10. Eu 10. Eu 10. Eles me falaram. Número 10. 10. Ok. Rodrigo Teron, do Open Challenge. Boa noite, pessoal. Valdez e Onze Jutos. Sou o Rodrigo Teron, esse aqui é o Pedro. A gente trouxe um desafio aqui para a campus, que é melhorar a experiência do campuseiro. Então, a gente criou uma maratona, que é o Open Challenge. A gente está trabalhando ali na plataforma. E a gente está, desde o primeiro dia da campus, com os campuseiros, melhorando a experiência, desenvolvendo soluções, integrando a PI da campus, integrando outras soluções, e tentando melhorar a experiência do campuseiro. Trouxe três camisetas aqui que eu vou jogar para vocês. Isso é que é melhorar a vida do campuseiro. Joga a camiseta. Joga lá. Joga lá, meu. Bora lá. Vai fazer a parte máxima. Vou jogar uma aqui. Eu vou jogar no... Ô! Ô! Valeu, galera. Obrigadaço. Tres camisetas? Três. Viraram só três? Ah, você é o próximo? Pedro Renan? Isso. Do PRTE. Vai lá. Ah, coloca o onze aí, galera. Vai falando, meu. A gente não tem tempo... Pessoal, boa noite para vocês. Eu sou o Pedro Renan, fundador da PRTE. E a gente veio deixar um recado aqui para os líderes liberarem os seus colaboradores para vir para a Campus Party. Como a Campus Party mudou a minha vida e também mudou a do Rodrigo, nós trouxemos os nossos times todos para cá. Aqui está a prova. Nós fechamos as portas do escritório e só avisamos os clientes. Nós vamos te atender, mas de lá. E daqui a gente atendeu todo mundo e a gente quer mudar a vida das pessoas dessa maneira. Então, liberem as pessoas. Eu tenho amigos de São Paulo que não puderam estar aqui porque os seus chefes não liberaram eles. Beleza? Excelente. Valeu. Obrigado. É isso aí. Ding dong. Número doze. Número doze. Arthur Proença, como comunidade. E aí, pessoal, tudo bem? Vai lá. Ô! É o cara do marketing. Da startup. Bom, pessoal, eu vou falar sobre conexões. Eu, aqui na Campus, me ajudou muito. Eu criei um projeto de iniciação científica que impactou mais de 300 crianças em cinco escolas diferentes. Esse projeto era de realidade virtual aplicada à educação. E eu vejo que eu ganhei um prêmio da OEA, da Organizações Estados Americanos. E eu vejo que nada disso seria possível sem as conexões proporcionadas. E ainda mais que as conexões, o mais importante são os conectores. E a Campus para e não deixa de ser isso. Então, aí tem o chefe da minha comunidade, da NOIB, o Luiz. Mais um monte de pessoa legal aqui, o Guto. As professores que me conectaram, uma rede enorme de professores também. Que pode passar mais rapidinho. E os eventos. Então, gente, eu sou muito grato a vocês por eu ter impactado várias crianças na minha cidade de esteio. E ter mudado a educação lá, por meio da realidade virtual. E eu sou muito grato a todos vocês, campuseiros. Amo vocês. Valeu. Beleza. Valeu. Obrigado. Esse que é o marqueteiro, né? Termina dizendo que amo vocês. Beleza. Não, e olha só. Eu vim correndo pra cá. Eu vou jogar. Fora. Fora. Joga isso aí. Ok. Agora tenho uma enorme surpresa para você. Os números já coincidem. Agora já está. Já está. Tranquilo. Número 13. Está certo. Diogo Sanz. Capital Rocket Team. Opa, mais foguetes aqui. Boa noite. Massa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo. Eu sou capitão da equipe Capital Rocket Team, equipe de foguetes da Universidade de Brasília. Nós viemos aqui participar da Campus Future. Participamos anteontem e ontem. Quem nos prestigiou com a presença viu o nosso foguete. Esse aqui são apenas algumas amostras da preparação dele. O objetivo é muito parecido com os nossos colegas lá de Pelotas. É participar de competições universitárias. Aplicar o que a gente aprende no nosso curso, no caso de Engenharia Aeroespacial, num projeto prático. E, além disso, poder criar conexões com a nossa comunidade local. Nós temos um programa, uma parceria com um colégio lá do Gama, cidade de satélite do Distrito Federal, desenvolvendo mini-foguetes, desenvolvendo mini-satélites. E eu gostaria só de agradecer a vocês, agradecer ao pessoal da Campus, todos os participantes, por essa oportunidade. Muito obrigado. Excelente. Valeu. Obrigado, Diogo. Ele era da área de tecnologia, viu? Não é do marketing. Tá, beleza. Perfeito. Tiago Lima, vai falar de Embarcados, em tantas coisas. E aí, galera, beleza? Tiago e Fábio, nós somos do Embarcados. A gente é um portal de conteúdo de IoT e eletrônica. Eu convido todo mundo que curte eletrônica a ver o Embarcados. A gente tem mais de 2 mil artigos, tem webinars, tem bastante coisa lá para vocês conhecerem. A gente compartilha o conhecimento das pessoas. Aqui na Campus, o ano passado, a gente ajudou a fazer o Espaço Fazedores. Isso mudou muito a vida da gente. A gente fez 46 oficinas, junto com a galera do Fazedores. Isso foi muito, muito legal. Eu queria falar também do projeto do Fábio. Fala aí, Fábio. Então, o projeto, na verdade, não é meu, é da comunidade. Chama-se Franzininho. É uma placa para inclusão de eletrônica. Ele é totalmente open hardware e está disponível para que todos possam fazer. Esse ano, a gente fez uma oficina, impactamos mais de 50 pessoas diretamente lá no Workshop IoT. E tem várias atividades acontecendo ali. A Franzininho é uma placa baseada em Arduino, open hardware e da comunidade. Muito massa. Valeu, galera. Obrigadíssimo. É isso aí. Você viu tecnologia, marketing. Sim, mesmo. Essa é a hora que a coisa dá certo, quando você junta os dois lados. Vamos lá. Guilherme e Robert, da Minas Up e Samuk. Eles fazem irrigação inteligente. Boa noite. Eu vim falar sobre o Minas Up. Minas Up é uma comunidade de tecnologia do norte de Minas Gerais. Mas eu comecei como considerado o pior aluno da escola. É o Thales Antunes, que trabalha aqui na Campus Party. Foi dar uma palestra, me encontrou lá e eu ministrei palestra dela na Genoeri. Estou trabalhando agora aqui na Campus Party. E fizemos a maior caravana de todas as Campus Party. Mais de 340 campuseiros. Estamos com 120 campuseiros aqui da caravana norte de Minas. E fizemos já a maior do mundo. Ensinamos robótica educacional para crianças. Então, a gente está fazendo para a gente mudar o mundo da melhor forma possível. Excelente. Esse aqui é voluntário mesmo. Não tira o fone de ouvido nem para subir no palco principal. Valeu, meu. Obrigadaço. O número 17 não chegou. Então, o número 17... Tá, chegou. Chegou. Eficiência. Tiago Sodré. Não, fica aí, fica aí. Do projeto Taturana. Programação em robótica para as crianças. Fora lá. Não, mas não é o 17. Não estava na fila. Vamos para o 13. Não? 16. 16. 16. Sim. Diego Giovanni. Caxinghelê. Lixo eletrônico. Bacana. Boa noite a todos. Bem, o nosso projeto é o Instituto Caxinghelê. Só esperar aparecer ali. Vai falando. Bem, o projeto do Instituto Caxinghelê é um projeto que visa transformar a sociedade através da conscientização para conseguir preservar o meio ambiente. E a gente faz isso aproveitando muita coisa que a gente já pegou justamente aqui na Campus Party, como meta-reciclagem, como sistemas embarcados, a questão da robótica. E a gente leva isso lá para a nossa comunidade, pega o lixo eletrônico, recicla, usa os componentes e faz várias atividades educativas. Junta a galera, fala dos eventos, dá apoio a qualquer evento. Esse projeto nosso, ele nasceu de dentro da nossa comunidade Minas Apo. E lá a gente utiliza diversos conteúdos e metodologias que a gente aprendeu na Campus Party, inclusive. Então, basicamente, a gente leva para todo o pessoal carente lá. Um pouquinho da Campus a gente sempre leva para lá. Então, a gente trabalha com robótica, com scratch, com programação, dando apoio a quem gosta de tecnologia e não tem acesso. E a gente faz isso usando o lixo eletrônico. Então, o Caxinghelê é sinônimo de serelepe. Pessoas que gostam de malinar, bulinar, esperto, vívido. E o que a gente faz lá é deixar que a galera faça o que eles quiserem. Desconstruir a tecnologia, usar os componentes. E a gente começa com tudo. Então, o que der para fazer usando o lixo eletrônico, nós fazemos para apoiar o desenvolvimento das pessoas na área de tecnologia. Excelente, cara. Valeu, Diego. Obrigadaço, meu. Muito massa. É isso aí. Tiago Sodré, do Projeto Taturana. Robótica para as crianças. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago. Eu sou de Cascavel, no Paraná. Literalmente, sou um VIP. Vim do interior do Paraná. Mas vim convidado por três pessoas. Muito bacana. Em 2014, um colega de trabalho falou assim, Tiago, vamos para Campos. José Mar, o que eu vim a fazer aqui? Ele me trouxe um projeto de robótica para mim estudar. Montamos. Batalhamos. Montamos um projeto piloto numa escola municipal, contra algumas regras. e hoje esse projeto piloto vai se estender a 15 escolas até o final do ano e atingir 63 escolas do município nos próximos anos. O Projeto Taturana era uma forma de eu entregar a uma criança um futuro objeto que ela pudesse manipular depois que ela saísse da minha aula de robótica. Antes de surgir esse projeto, o que acontecia? Terminava o quinto ano e ela ficava órfã da robótica. Ela não tinha mais contato com tecnologia até chegar ao estudo técnico. Então, ele poderia estar levando algo real para a sua formação. Valeu, obrigadíssimo. Só um pouquinho. Valeu. Além do José Mar, abriu um espaço para mim, um cara muito bacana, Thales Antunes. Obrigado. Primeiro espaço, o Silvio Palmieri me trouxe a primeira vez na campus há dois anos atrás e são todos parceiros aí de todos os projetos. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigadíssimo. Vamos lá. Alberto Azevedo, da SecOps, Segurança de Informação. Boa noite, pessoal. Beleza? Bom, a SecOps é uma iniciativa internacional que ela visa unificar em um único ecossistema todos os talentos e recursos envolvidos na área de segurança de informação. E ela vai coordenar esse ecossistema de maneira integrada e centralizada e oferecer serviços para as empresas, trazendo benefícios para todos os lados da cadeia de mercado. Um dos princípios básicos da SecOps é que ela vai manter o princípio da imparcialidade, que é um problema hoje no mercado, porque toda empresa, por uma razão, às vezes por motivos pessoais ou por razões comerciais, acaba desenvolvendo preferência por determinada ferramenta, por determinada solução. E a SecOps, ela jamais vai ter envolvimento com ferramentas. Então, ela vai poder entrar dentro dos clientes, analisar o problema do cliente central. Porque como ela envolve todos os 12 itens, os 12 domínios da segurança de informação, ela pode analisar o problema do cliente e estabelecer uma solução totalmente, completamente personalizada para ele, alocando recursos em qualquer lugar do Brasil. Com isso, a gente oferece uma solução de maior valor agregado para o cliente, oferece oportunidade para pessoas que hoje em dia não conseguem pegar projetos desse tamanho, que estão distribuídos pelo Brasil inteiro, e oferece uma oportunidade também para as empresas para poder alocar seus funcionários nesses projetos que elas não fariam. Excelente, cara. Valeu. Obrigadíssimo. Valeu, Alberto. O Elton Barreto vai para apresentar um flutuador autônomo. Boa noite, galera. Para matar a larva da dengue, meu. A gente tem foco de fazer, tentar solucionar problemas sociais usando tecnologia. E esse dispositivo aqui, ele extermina a larva da dengue. Como que ele faz isso? A larva da dengue, ela precisa se manter na superfície da água para estar respirando. Então, se a gente criar um método de fazer uma turbulência na água, a água não vai ficar parada e a larva acaba morrendo afogada. Então, esse dispositivo, ele fica flutuando na água, onde geralmente acumula água em lagos, desculpa, espelho d'água. E ele injeta bolhas de ar na superfície da água, impedindo de que a água fique parada e cria essa turbulência e faz a larva morrer afogada. Ele funciona de forma com energia solar, então é totalmente autônomo. Eu coloco o dispositivo do lugar que eu quero que ele trabalhe e a energia solar vai garantir que ele funcione durante o dia e tem uma bateria aqui dentro que garante o funcionamento durante o período noturno. Além disso, tem um alarme sonoro ultrassônico que evita de que mais mosquitos venham depositar mais ovos no local. Eu queria agradecer muito a Campus Party, essa aqui é a minha décima edição. Eu cheguei aqui sem conhecimento nenhum. Aprendi Arduino aqui na primeira Campus Party que eu vim. Então, assim, o que eu quero deixar o recado para vocês, aproveite cada instante que está aqui dentro para adquirir conhecimento. Parabéns, meu. Muito obrigado. Valeu, muito show. Vamos lá. Hugo Emílio, torre de LED e geladeira de Peutier. Oi, boa noite. Eu sou o Hugo. Só um detalhe. A coisa mais massa que eu fico vendo aqui é os comentários. Aí o negócio é o seguinte. Torre de LED e geladeira de Peutier. Alguém entendeu o que é isso? Aí tem um comentário. Negócio Científico Maneiro. Ele colocou ali. Vamos lá. Fala aí do seu negócio científico maneiro, meu. Bom, eu sou o Hugo. Já é a sétima edição que eu venho aqui na Campus Party. E de quando eu venho, eu notei algumas necessidades. Uma delas era onde encontrar, onde eu estou sentado aqui na arena. Aí eu resolvi isso fazendo uma torre de LED que eu acho que é muito difícil que vocês não tenham visto ela. Está ali no canto. Está mostrando também aí. E assim eu consigo localizar a minha mesa. E outra necessidade era manter as coisas mais geladas, né? Não tão geladas, porque não pode trazer geladeira, né? Então eu fiz um cooler usando peça de computador. A gente usou o water cooler, uma placa de Peutier. E dá para deixar um chocolate assim, sem estar derretido, gelar um pouco a bebida. Já ajuda um pouco na experiência da Campus. É isso aí. Muito massa. Esse é o verdadeiro nerd perdido, né? Colocou uma placa de LED para se achar. É isso mesmo. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Vamos lá. Ricardo Moraes, Playbook Deck. Opa. Você quer inspirar e entender? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, falar um pouquinho sobre conexões e oportunidades, que eu acho que esse é um grande privilégio de estar aqui na Campus Party. Então, eu sou facilitador de Startup Weekend, que é esse grande evento de educação empreendedora que acontece no mundo inteiro. Além disso, também tem um projeto na área de blockchain e Bitcoin, que é a A42. Esse é uma ferramenta de algo a trade automático. E também sou um dos fundadores do Playbook Deck. O Playbook Deck é essa educação empreendedora. É uma plataforma de educação empreendedora e gestão de conteúdo. Mas falar um pouquinho sobre as conexões. Eu conheci meu sócio aqui na Campus Party há quatro anos atrás. Hoje a gente está tendo o privilégio de apresentar na Startup Makers, que eu também acompanhei a evolução, primeiro foi em 2014, acompanhei a evolução dessa grande feira de empreendedorismo. Então, essas conexões são muito importantes. E o Playbook Deck está aqui para resolver esse problema, onde tem um jogo de cartas analógico. Então, a gente sai um pouco da tecnologia e se conecta com as pessoas. Então, aproveita esse espaço também para jogar jogos, baixar torrent e se conectar, conhecer pessoas. Essas são as grandes oportunidades que eu vejo no Campus Party. É isso aí, meu. Fantástico! Alguém está contando um minuto aí, não? Agora está contando um minuto. Ótimo! Olá, boa noite! Espera aí. Número 22, Maria Isabel vai falar sobre identificação de Alzheimer precoce. Boa noite! Eu sou a Maria Isabel, eu tenho 15 anos, eu faço ensino médio na Etex Getúlio Vargas e iniciação científica na UFABC, com o meu grupo 4DB, com a professora Silvio de Toto. Eu me inspiro nas bactérias, biomimetismo é isso, você olhar para a natureza e buscar soluções para problemas humanos. E eu me inspiro nas bactérias para resolver o problema de identificar o Alzheimer precocemente. Existem manifestações, mudanças bioquímicas que acontecem no nosso cérebro muito antes dos sintomas comportamentais se manifestarem. E a gente só consegue identificar o Alzheimer através desses sintomas comportamentais, que só acontecem muito depois que a bioquímica do nosso cérebro começa a ser prejudicada. E a gente quer se inspirar no sistema de comunicação das bactérias, chamado Crohn-Sensing, para que elas conseguem contar quantas bactérias estão presentes na colônia, e a gente quer que os neurônios consigam contar uns aos outros e consigam identificar dano. A ciência não é perfeita, a ciência é uma ferramenta e ela é de longe a melhor ferramenta que a gente tem hoje. Então, eu tenho que dizer algo parecido com isso e eu tento passar essa mensagem para todo mundo que eu falo sobre a minha pesquisa. Que se a gente não entender que a ciência move a humanidade, que a ciência move a tecnologia, a ciência move a inovação, a gente não vai a lugar nenhum. É isso aí, parabéns! Muito massa, meu! Fantástico! E quanta gente de 15 anos já está só assistindo videogame na tela, né? Vamos lá! 23, Victor Fragoso, vai falar do Wikilab. Opa, beleza, tudo bem, pessoal? Falar rapidinho aqui. Meu nome é Victor, sou estudante de ciência e computação lá na Universidade Federal do ABC. No último ano, eu ajudei a desenvolver um projeto lá dentro, chamado Wikilab, que basicamente era a ideia de construir um hackerspace dentro da universidade. A gente estava com uma certa dificuldade para conseguir autorização para utilizar uma sala de aula, então a gente decidiu construir o nosso próprio espaço. A gente descobriu um projeto chamado Wikihouse, que é uma casa, que são chapas de madeira cortadas numa CNC, e você consegue encaixar essas chapas e mostrar uma casa. E construir uma casa. A gente fez o financiamento coletivo, precisava de 63 mil reais, a gente conseguiu pouco mais de 70 mil, e com isso, no final do ano passado, a gente inaugurou o espaço. E é um espaço livre, aberto, gratuito, para que qualquer pessoa possa frequentar e desenvolver projetos. E é isso aí, fica o convite, quem quiser visitar lá o espaço, na Universidade Federal do ABC, o Wikilab está aí. Muito massa, excelente, cara. Valeu, Victor, obrigadaço. Número 24, Eloy Hockenbeck, Jabuti Edu. E aí, pessoal, beleza? Bom, o projeto Jabuti Edu, ele nasce de uma lacuna que hoje nós temos nas escolas, que é o ensino de programação, que está muito tímido. O projeto, ele consiste em um jabuti que embarca uma plataforma Raspberry Pi, com uma plataforma desenvolvida em PHP, que é acessada via qualquer dispositivo wireless, fazendo com que todas as crianças possam acessá-la e fazerem a sua programação. Ok? Então, tudo aconteceu por causa de um sonho. Por exemplo, o Paco teve um sonho um dia, de criar um evento como esse, e aí a coisa aconteceu. Todos nós conhecemos duas pessoas que um dia tiveram um sonho, e aqui estamos nós. E nós tivemos um sonho de fazer uma ferramenta acessível a todos os professores, a todas as pessoas que quiserem fazer, totalmente open source. Então, esse trabalho em comunidade possibilita que aconteça o que está acontecendo aqui. Você vê que tanta gente falando de educação, tanta gente fala em transformação, e a transformação só começa a partir da educação. Isso que a comunidade possibilita. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, parabéns. Número 26, Alice... É o 25. Ah, Paco, desculpa. Número 25, Marcos Egito. Sou eu. Você faz dois projetos ao mesmo tempo, é isso? É, não é, porque... Vamos lá. Robo Livre. Essa questão da comunidade possibilita isso, né? Eu sou de Recife, e aí é interessante poder estar aqui novamente. Eu trabalho numa empresa chamada Robo Livre, que na verdade nasceu de um sonho, mas um sonho do pessoal de Minas. O Henrique Forrest, que é um mineiro, pensou em fazer uma plataforma onde mostrasse que era fácil fazer robótica. E hoje a gente trabalha robótica educacional em alguns projetos. Está dentro de alguns lugares que, assim, talvez em outro momento não entraria tecnologia, e a gente está lá falando, está no interior também, falando de robótica, e a gente pensa em poder um dia medir o índice de felicidade das pessoas através do uso da tecnologia. E isso tudo só acontece se a gente transformar a educação. Então, a gente precisa hackear a educação urgentemente para mostrar que se aprende fazendo tecnologia, não primeiro aprendendo a teoria para depois a prática. A gente pode aprender a prática enquanto aprende a teoria também. Muito bem. Parabéns, Eloy. Não, Marcos. Desculpa, Marcos. Parabéns, Marcos. Número 26, Alice Monstrinho, quadrinhos Bad Omen. Quer dizer que a Campus te incentivou a dar aula, é isso? Me incentivou a dar aula, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Alice Monstrinho. Eu trabalho com arte. Então, trabalho principalmente com criação de personagens na pré-produção. e eu tento sempre advogar pela questão de representatividade e direitos, que eu acho que é uma coisa que a gente pode usar a mídia de entretenimento como uma boa maneira de criar uma consciência social. E eu uso quadrinhos também. O Bad Omen é um quadrinho independente que eu criei, onde eu uso lobisomens e essa parte da cultura de submundo para representar metaforicamente a questão dos problemas mentais. E também a gente pode usar entretenimento para várias coisas. Então, quem quiser acompanhar o trabalho, o Bad Omen, eu sou Alice Monstrinho. E por causa desses vários campos que eu tive a chance de fazer o workshop, isso me fomentou muito a ideia de virar professora. Eu acabei de receber uma hora atrás a minha aprovação e vou dar aula no Senai. Então, estou muito feliz. Tem muito o que agradecer à família da campus. Obrigadão. Valeu, obrigado. Valeu, Alice. Número 27, Reinaldo Rocha e Francisco Corrêa. Jornada Arte para Games. E aí, galera. Queria falar que... Tem o microfone para ele não? Queria falar que é muito legal estar no palco principal porque a gente nunca esperou nada disso. Primeira vez a gente foi... Está passando rápido aí, né? A gente foi convidado para vir pela Carla, que é uma gratidão gigantesca, né, Chicão? A gente veio com o Jovem Nerd e depois Castanhari e sei lá e foi acontecendo um monte de coisa e foi muito importante para a nossa carreira porque não só deu uma autoestima saber que a gente podia chegar e conversar com a gente importante influenciou a gente a tentar coisas novas nesse processo de conhecer a galera e tudo. Consegui trabalhar e realizar o meu sonho que eu ia trabalhar para a Blizzet e o Chicão também fez muita coisa legal. A gente conheceu o Tom, que é o cara mais gente boa. Vamos, pai. Rapaziada, a gente só tem a agradecer a Carla, a Campus Party, todo mundo que foi fazer evento desse e dar oportunidade para cada vez mais gente. Onde a gente chegou desde o primeiro ano que a gente veio à Campus Party até agora, a gente não imaginava um terço disso. A gente conseguiu realizar ações, trabalhar para a Blizzet, estudar fora, trabalhar para fora, mexendo com desenho, 3D, concept, é assim, é inenarrável. A Campus Party está de parabéns por poder fazer isso para todo mundo. Muito obrigado, Campus, e muito obrigado, Carla. É isso aí, galera. Obrigadíssimo. Valeu, parabéns. Obrigado. O número 28, 29, 30, 31, 32 sumiram. Então, por favor, 28 lá, 29, mentre vocês vão fazendo fila, fica aí, 28. Você tem umas camisetas que querem distribuir de Campus Minas, não? E aí, quem quer ir para Campus Minas Gerais? CPY, levanta a mão aí e dá o grito. Então, vamos lá. Estamos aqui jogando algumas camisetas. Esperamos todos vocês lá na nossa CPY. O cara está jogando camiseta, não precisa falar nada, né, não? Vamos, 28 chegou. É, que derroche, 9. O cara trouxe 9. Muito melhor que o cara que trouxe 3. Um aplauso, forte. 28, vamos, para cima. Acredito que o 28, não estou muito seguro. 28. Ah, Cíntia. E aí, Cíntia, tudo bom? E aí, Dani, beleza? E aí, beleza? Cíntia Zanoni e Dani, o Maker's Code. Isso aí. É, bom, passou, estou errada aqui. O Maker's Code, enquanto vai me arrumando lá, para falar um pouco da comunidade. Esse é o 29, tá? Pessoal da ACA. É o 29. Nós somos uma comunidade técnica, então, que é direcionada para o empoderamento feminino na área de tecnologia. Nós atuamos em todo o Brasil e temos um grupo local aqui em São Paulo, onde a gente desenvolve várias atividades de capacitação para que mulheres possam acessar o mercado de tecnologia. Nosso grupo foi fundado em 2015, nós já conseguimos capacitar mais de 3.200 mulheres de forma gratuita e a gente acredita que o empoderamento, ele não é simplesmente você chegar e dizer ah, você é uma mulher empoderada e você aprendeu a programar. Mas sim, a gente tenta desenvolver atividades, desenvolver principalmente a liderança feminina e para que elas tenham protagonismo e que elas saibam que as mulheres podem ser, sim, protagonistas da sua vida e podem decidir quais são as carreiras que elas querem seguir utilizando a tecnologia como uma ferramenta, seja ela empreendedora ou programadora. E aqui tem a Dani também que faz parte do grupo e vai falar um pouquinho. Entre as nossas atividades, nós tivemos várias atividades de capacitação, carreira, e aí cabe a cada uma decidir onde ela vai atuar. Os nossos números foram mais de 3.200 mulheres atendidas, mais de 23 mil, 23% de recolocação no mercado, mais de 40 eventos realizados e todos de forma gratuita. Então, queremos convidar a todas as mulheres para fazerem parte, acessem o nosso site, esse ano está lotado de eventos, vários eventos com assuntos super atuais, com profissionais excelentes, então, é uma oportunidade para quem quer entrar na área, para quem quer mudar de área, para quem quer fazer network, venham conhecer o WhoMakers Code. É isso aí, valeu, pessoal, obrigadíssimo, valeu, obrigado, obrigado. Vamos lá, número 28 agora, Cristina Luz, do Desprogramme. Sou eu, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário. Eu sou a Cristina, fundadora do Desprogramme, criou a iniciativa para trazer e capacitar cada vez mais a tecnologia, democratizando. em dois anos já impactamos mil pessoas e oferecemos vários cursos ensinando a programação. Nosso foco atual é o front-end, onde a gente dá curso de front-end, capacita. Esses são os números que a gente fez de atividade no Brasil. E a gente tem esse curso de Relojo, que é onde a gente capacita cada vez mais mulheres e homens também participaram. Então, por que não fazer isso? simplesmente porque somos os aldes esposadas e vamos fazer tudo para acontecer e mudar a realidade que é trazer cada vez mais mulheres e fazer a tecnologia ficar democrática e acessível para todos. É isso aí, valeu, obrigado. Vamos lá, número 30, Bárbara Barbosa, Women Dev Summit. Oi, galera. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Women Dev Summit. Vocês ouviram falar agora do... Oi. Aí, deu. Eu vou falar para vocês um pouquinho do Women Dev Summit. Vocês ouviram falar agora do Desprograme e a gente é um coletivo e do Makers Code, né? Então, a gente é a junção de todas essas comunidades, o Makers Code com o Rails Girls, do qual também faço parte, o Desprograme e o PHP Women, tá? E daí, a gente fez alguns eventos, março do ano passado, a gente fez alguns eventos para mulheres iniciantes na computação, no Cubo, e em novembro, a gente fez um evento no Mercado Livre para mulheres também na tecnologia, só que era um evento mais avançado com palestras de mulheres para mulheres, tá? E março vai ter de novo. Então, eu só queria deixar o nosso lema que é LEDs, servidores e códigos em um só lugar para fazer a diferença. Vamos juntas. É isso aí, valeu. Obrigadíssima. Número 31, Camila Campos, da Rails Girls. E aí, galera? Eu sou a Camila. Ah, tá. Obrigada. Eu sou a Camila, sou do Rails Girls. Como a Bárbara falou, o Rails Girls também faz parte do Women's Dive Summit. O objetivo do Rails Girls é inserir mais mulheres na computação, porque essa imagem, talvez vocês já tenham visto, ela mostra o quanto o número de mulheres caiu de 1980, mais ou menos, para cada curso de computação. E a gente vê isso como um sinal em eventos, a gente vê uma certa melhora atualmente, mas ainda está bem ruim. E aí surge a ideia do Rails Girls, que é trazer mais mulheres para a computação, trazer mais mulheres capacitados para programar e participar da tecnologia. E é um projeto mundial. Ele surgiu em 2010 na Finlândia. Hoje ele está no mundo inteiro, então com oito anos ele já está no mundo entender. E aqui em São Paulo está desde 2015. A gente fez a diversão de 2015, de 2016, e esse ano passado. e esse ano vai ter de novo, provavelmente, lá para agosto. Essas são fotos do evento, esse foi em 2016, na Viva Real. E teve ano passado na Nubank, o primeiro ano foi na Nubank Fácil. Ano passado, a gente teve tutoras só mulheres. E esse ano, a gente quer ter isso de novo, então ajudem a gente. Se quiserem curtir as páginas, curtir em Twitter, Facebook, vamos juntas também. Obrigada. É isso aí, valeu, obrigado. Número 32, Camila Florentinos, do Celebrar. Oi gente, tudo bom? Meu nome não é Camila, eu sou a Mona, e eu sou diretora técnica da Celebrar. A gente é uma startup de tecnologia aplicada a eventos. A gente basicamente conecta fornecedores de serviços diretamente com quem faz eventos. Mas em vez de fazer meu pitch aqui, falar da minha empresa, que eu já passei dois dias inteiros falando disso lá no Startup Makers, eu queria falar um pouquinho de campuseiro para campuseiro. Eu lembro que a minha primeira minha primeira vez na Campus Party foi em 2011, 2012. Eu comprei o ingresso toda feliz, pensando, caramba, eu vou passar cinco dias só jogando e conhecendo gente e tal. E aí no domingo antes eu fui contratada e aí eu só pude vir no sábado e não foi muito legal. Mas eu sinto que a primeira vez eu vim como uma pessoa completamente perdida, a segunda eu vim e acampei e conheci gente e entrei em umas comunidades e a terceira foi melhor ainda, já estava morando aqui em São Paulo e tal. E essa é a minha quinta Campus Party e hoje eu estou vindo realmente junto com a Celebrar, junto com a minha empresa, junto com esse time incrível. e, cara, graças à comunidade e graças a todas as pessoas que eu já conheci e ao pessoal da Zero Onze, pessoal do Startup Makers que eu posso estar aqui hoje e falar o que vocês imaginaram, o que vocês sonharam, o que sair de uma bancada, de uma ideia, de coisa de dengue, de um carrinho, de coisa dá para fazer e vai ser muito legal e vai virar. É isso. É isso aí. Valeu, obrigado, parabéns. Laércio Filho, da Includes. Boa noite, galera. Meu nome é Laércio. Nada melhor do que falar do Includes. O que seria o Includes? A Campus Party abriu o acesso dela. O que seria isso? A comunidade carente e pobre das favelas e seria laboratórios de acesso à tecnologia à comunidade. E nada melhor do que falar nesse momento sobre esse projeto, sobre essa característica que a Campus, além de realizar isso nesse espaço imenso, e está fazendo isso em vários lugares do Brasil. E convido também o pessoal aí interessado na sua cidade, que também um povo da sua cidade tenha esse acesso, comparecer amanhã, que vai ser aqui também nesse palco, 11h30, para falar mais sobre o Includes. Eu sou o Laércio, participo do FabLab Camassari, lá da Bahia. Vai estar lá, vocês pesquisam, vai estar lá tudo direitinho falando sobre também o FabLab. Um abraço. É isso aí. Valeu, Laércio. Brigadão. Lucas Souza, do EcoCar Unicamp, um carro elétrico de alta eficiência. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, eu faço parte do projeto EcoCar Unicamp, que é um projeto formado por alunos da universidade. O nosso principal objetivo é a construção de um protótipo veicular elétrico que consiga atingir a máxima eficiência. O nosso projeto, ele faz 200 km por kWh, e o que isso significa? Que ele seria capaz de percorrer da distância de São Paulo até Rio de Janeiro gastando apenas 30 centavos. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso projeto, a gente está nos primeiros estandes ali com o protótipo exposto na Campus Future e dê uma forcinha para a gente nas redes sociais, é só procurar lá EcoCar Unicamp no Facebook e segue o nosso site www.ecocarunicamp.com.br Valeu pela oportunidade. Abraço. Bianca Barros, que fez um baracelê de monitoramento para pessoas com perda de memória. Tipo pessoas que nem eu assim, é isso? Um pouco mais sério do que eu, talvez. É isso aí. Boa noite. Somos da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Somos estudantes de engenharia e o nosso projeto é o bracelete de monitoramento para pessoas que possuem problemas com perca de memória. O nosso projeto, ele é baseado em um estudo científico que diz que com a pessoa que possui Alzheimer ou perca de memória, ela se encontra perdida, ela tem uma movimentação padrão e tem leve batimento cardíaco alterados. Baseando nisso, a gente faz um bracelete de monitoramento que visa monitorar e avisar a um parente, o cuidador, quando essa pessoa que tem Alzheimer ou algum problema de memória está perdida, passa na localização dela, falando que o batimento está alterado, possibilitando assim trazer uma autonomia ou segurança e dar uma levantada no astral de uma pessoa que tem Alzheimer. Porque quanto mais você prende ele, mais ele vai se sentir incapaz e vai dar um avanço da doença da pessoa. Então, nossa ideia não é curar o Alzheimer não é nada, e sim dar uma segurança e dar mais um retardo nessa doença numa pessoa. Beleza, valeu, parabéns, meu, fantástico, muito obrigado. Kevin Jesus, Troianos Academy, uma escola red zone de tecnologia, é isso? E aí, meu mano, se Jesus não resolveu o seu problema, ninguém mais resolve. Pessoal, muito prazer, me perdoe a voz, isso aqui chama Campus B. Troianos Academy é uma iniciativa que começou no ensino focado na prática. A gente pega o estilo Troianos que é o Sparta ao treinamento 100% hands-on. Se vocês quiserem testar o nível de conhecimento, o nível de prática, daqui a pouco, às 10 horas, no palco de IoT, eu vou fazer uma imersão sobre JavaScript. 100% hands-on, sair com a aplicação rodando. Basicamente, a gente treina todo mundo e depois fazemos a segunda mão, que é colocar no mercado de trabalho utilizando o perfil Headhunter. Qual que é o diferencial? Eu não sou RH, eu não vou perguntar qual animal você quer ser ou coisa do tipo. Eu vou ver o seu GitHub, o seu banco de dados, o seu clean code e todo o processo. Beleza? Um abraço, é isso aí. É isso aí, cara. Ajudar a galera a conseguir emprego é muito massa. Temos um pequeno problema. Ela é o 37, mas falou lá que é o 36. Então, eles têm que botar o material do 36, mas a pessoa é o 37. Coloca aí o 36, galera. É isso aí? A ver se... Isso... Botem o material, 36. É... Beleza. Gedeane, quem estima... Boa noite, Campos Páreo. Oi, eu sou a Gedeane e vim falar sobre projetos de circuitos vestíveis. Um dos projetos que eu vim apresentar lá no Palco Makers foi essa tiarinha de unicórnio que ficou bem famosa, o pessoal do G1 também falou. Eu faço projetos além de unicórnios, de roupas, de pulseiras, com tênis e tudo mais. Vou ver no LED, vou ver no Arduino, vou ver no IoT. Então, convido vocês para conhecer mais. Me sigam nas redes sociais, tá? Como Gedeane Keishima ou Gedeane com G, tá bom? Então, quem quiser conhecer mais, pode ir ali no... perto do Keishimons que eu estou lá para atender vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Gedeane. Obrigadão. Valeu. Obrigado. 38. 38. Liliane Tai, Woman in Blockchain. Oi, gente. Tudo bem? Eu iniciei com... Blockchain. Olha só. A galera podia escrever direito, viu? É Blockchain. Isso. Woman in Blockchain. Bom, eu iniciei com outras mulheres. A primeira comunidade no Brasil para entendermos Blockchain de um jeito mais didático, sem usar PowerPoint e essas coisas. Então, esse tubo aqui, a gente faz uma dinâmica para explicar como funciona a Blockchain do Bitcoin. e a partir das 21h45, ali no Workshop Blockchain, eu vou ficar com o tubo e aguardando vocês lá. Parabéns. É bom? Obrigada. Adorei você não usar PowerPoint. Perfeito. É isso aí. Parabéns. Número 39, Carla Viona, Projeto Cosmos. Vick, né? Obrigada. Oi? Bom, gente, meu nome é Carla, tenho 19 anos, eu vim de Manaus e eu conheci a Campus através da curadoria, onde você escreve uma palestra, as pessoas votam e você tem a oportunidade de expor o seu trabalho. Eu fui na Campus de Brasília no passado expor sobre o Projeto Cosmos, que é um projeto social de ensino de astronomia nas escolas públicas da cidade de Manaus. Bom, o projeto começou há três anos, quem fundou foi eu e os amigos meus e a gente não tinha nenhum apoio institucional ou financeiro e a gente só começou a dar aulas em lugares que abrindo espaço para a gente. E daí, em três anos, a gente conseguiu que alunos nossos fossem medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e ganhamos um prêmio de empreendedorismo social. assim, para a gente era, uau, nunca estava nas nossas metas. Mas, enfim, a mensagem que eu venho passar para vocês é que você não precisa fazer algo extremamente complexo para fazer algo relevante no mundo como fundar uma ONG. Você pode, por exemplo, ou você não precisa ter, sei lá, um grande aporte financeiro para fazer uma grande doação ou você não precisa abrir mão da sua vida para viver em prol de caridade. Você pode separar uma ou duas horas da sua semana para ir numa escola para compartilhar conhecimento, ensinar alguma coisa diferente para as crianças e com certeza está fazendo a diferença na vida delas. Obrigada. É isso aí. Parabéns, Carla. É isso mesmo, meu. Poucas horas de investimento seu fazem uma diferença enorme. Fantástico. Muito bem. Ana Carolina da Ocupação Rio Indie Games, um festival de games. É o vídeo. É o vídeo. Galera, número 39, pessoal. Não, 40, número 40. Pode deixar, mas é o vídeo. Gente, meu nome é Ana Carolina, faço jogos digitais no Rio de Janeiro, estou aqui como voluntária na Free Play. Eu sou da produtora Cinema Nosso, produtora de audiovisual. A gente organiza de dois em dois anos o festival Rio Indie Games, com algumas ações principais no estado do Rio de Janeiro. É um festival que visa conectar desenvolvedoras independentes de jogos com o público-alvo, com os jogadores, conectar com o mercado e discutir a formação do desenvolvedor de jogos digitais e qual a contrapartida que ele pode trazer para a sociedade. Dessa forma, esse ano, a gente vai fazer quatro ações principais, que é o Circuito de Batalha de Games, que a gente seleciona jogos independentes para rodar as periferias do Rio de Janeiro, que a gente leva esses jogos para quem vai comprar de fato. A segunda, a nossa segunda ação é o Seminário Tecnologia e Novas Mídias, que a gente discute o desenvolvimento independente, tanto de games independentes, de realidade virtual e os jogos no segmento do audiovisual. A gente tem também a competitiva New Games, onde os desenvolvedores podem submeter os seus jogos e deixar ele... Eles ficam num totem, são selecionados dez jogos e durante todo o festival eles ficam num totem para o público votar. Os três melhores levam premiações em dinheiro. Vai acontecer esse ano em novembro no Rio de Janeiro e eu estou aqui em busca de parceiros. Esse ano a gente vai fazer no formato de ocupação para ressignificar alguns espaços no Rio de Janeiro com ações de jogos. Então, a gente vai trabalhar com curadoria colaborativa. Então, as comunidades desenvolvedoras e tudo mais que quiserem fazer parte da programação do festival Rio de Games me procura. Eu estou de cinco à meia-noite na sessão do Free Play. Valeu! É isso aí, valeu! Obrigado! Agora, pelo jeito, vai vir uma galera aqui. Então, é o seguinte, eu vou deixar esse apresentador aqui, vai. Valeu, valeu! Pronto! Bom, o palco está vazio, mas a gente sabe que quem sobra são os melhores, né? E a gente veio apresentar aqui uma comunidade que nasceu dentro da Campus Party faz só um ano e a gente conseguiu juntar uma Nato, uma galera muito foda aqui pra apresentar pra vocês. A gente trabalha num mundo de ciência, moda, tecnologia, tem uns doidos aí querendo subir aqui. Chega aí, chega aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Ó, os Teteus aqui. A gente vai ser rápido, a gente não vai consumir nem cinco minutos de vocês aí, Teteus. O Michel, antes de apresentar uma startup, ele só queria fazer uma puxada pra vocês que é qual é o gênio dentro de vocês e aí vocês depois vão ver os gênios que a Campus Party ajudou a gente a selecionar a dedo aqui. E aí, galera, beleza? Bom, eu sou o Michael Jackson, não sei se vocês sabem, mas eu não danço, beleza? Esse cara aqui é o Matheus e eu vim aqui falar pra vocês dar uma pequena palavrinha que remete a assuntos sobre genialidade. Há vários tipos de genialidade, acredito que todos vocês já devem ter tido problemas e conseguir se identificar como gênios. Portanto, observem, uma reflexão, observem as suas ações, observem aquilo que vocês estão desenvolvendo pra que vocês consigam, por meio dessas ações, identificar qual é a sua genialidade. Todos nós somos potenciais gênios, ok? Portanto, observem as suas atitudes do dia a dia pra que vocês possam desenvolver a genialidade que é em vocês. valeu, valeu, então, eu quero apresentar agora, cadê? Esse bagulho não funciona aí. Cadê? Próximo slide aqui, produção. Próximo slide aí, produção, por favor. Próximo slide. Produção, novo slide. Próximo slide. Next slide. Isso. Beleza. Bom, eu vim trazer pra vocês um produto que, esse aqui é o Biosoftness, é um spray que pros campuseiros vai ser perfeito. Você borrifa assim na roupa e aí ele inibe o desenvolvimento de bactérias. Então, você pode ficar 10 dias usando essa roupa. Aqui é a análise técnica, são nanotecnologia aplicada no tecido. Aqui são, por exemplo, é um feedback de um cara do Rally dos Sertões que rodou 3.300 quilômetros durante 7 dias e usou o mesmo uniforme e chegou perfeito. Aqui, por exemplo, é um outro cara que rodou 16 mil quilômetros durante 28 dias com a mesma roupa. Imagina a gente no Campus Party, vai revolucionar essa parada aqui. Eu quero vocês de patrocinadores para o ano que vem. Demorou, perfeito, é isso aí. Esse aqui é o site e eu queria chamar também a Carol, que é da comunidade. Ela é muito doida que desenvolveu esses bioplásticos. Vai, Carol, fala rápido. Oi, gente, eu sou a Carol. Eu desenvolvei esse bioplástico dentro do meu TCC. Ele é feito com base em gelatina e outros ingredientes super acessíveis. Foi feito na minha casa, então eu não tive auxílio de nenhum laboratório. Quem quiser saber mais, pode me procurar que a gente troca ideia, eu conto como eu estou fazendo e tal. Não, é, pode passar. Parabéns, excelente. Carol, que como ela fez. Aqui são os produtos que ela fez no final. Fica aqui no palco com a gente, Carol. Ó, que massa. Isso aqui é tudo com gelatina. Gelatina, galera. Tá caçói. Tá aqui, sequinho. Esse é o e-mail dela. Vem o próximo aí. Quem que é o próximo? Vamos ver. GBS Tech. Guilherme. Chega aí, Guilherme. Tá mudando já. Vai lá, rapidão. Boa noite. Bom, minha primeira vez aqui, então eu tô tipo... Que piração. Bom, meu nome é Guilherme Biasabim, eu tenho 19 anos, mas quando eu tinha 16 anos, eu desenvolvi um exoesqueleto, como vocês podem ver ali, eu de cabelo curto, pra ajudar essa pessoa maravilhosa que é minha mãe. Ela tem um problema no braço esquerdo que ela não tem o movimento. Ela tem 80% de movimento. Isso gerou problema no braço direito também. Então eu pensei, pô, como que eu vou fazer pra ajudar ela? E desenvolvi um exoesqueleto de ombro pra auxiliar ela no dia a dia. Isso fez com que eu desenvolvesse outras técnicas de fisioterapia como uma técnica de espelho, onde eu uso um lado do corpo da pessoa pra controlar o outro lado do corpo da pessoa por eletroestimulação. Isso vai fazer com que a fisioterapia fique muito mais rápida do que atualmente. Ele começou com 16 anos e já tá... Por quanto? Agora é 19. Eu tô com 19 agora. ...o palco com a gente, ó. Qualquer coisa, ele tá aqui. Vamos ver o que é o próximo. Viu aqui no palco com a gente. Isso aí é o projeto automação, cadê... Cadê o som? Chega aí, Lucas. Vai, fala rapidão aí do seu projeto. Fala, galera. Beleza? Eu sou estudante de engenharia da computação lá na Bahia e eu tava desenvolvendo uma... Eu tinha uma matéria que era pra desenvolver uma ponte daquelas de palito de picolé. E eu não tinha... Eu não achava nada daquilo interessante porque não tinha nada a ver com a minha área. Então, eu cheguei pro professor e falei, professor, posso fazer uma ponte automatizada? Ele me liberou, eu ganhei minha nota toda e a partir daí eu comecei a desenvolver um projeto que... É com resíduos, não é isso? Isso. Que eu... Eu pretendo utilizar objetos velhos, sucata e mostrar ao pessoal que a automação é uma coisa muito fácil de fazer e basta ter coisas velhas em casa e utilizar. Vamos lá, mais um, mais um aqui. Vai, você quer ir no palco aí, galera? Vai lá. Bom, galera, meu nome é Romão, basicamente eu fiz essa luvinha aqui. A gente identificou um problema que é medir a articulação como o tratamento para pacientes de AVC, artrite, consegue se desenvolver com o auxílio do IoT e de alguns sensores. Basicamente, quando o paciente precisa recuperar o movimento da mão, ele passa por sessões de tratamentos onde o médico precisa analisar cada uma das articulações do dedo. Isso era feito manualmente, agora com a ajuda da luva, o médico consegue acompanhar o tratamento pelo celular, ver de forma dinâmica em tempo real todos os ângulos de todas as articulações do dedo. Esse moleque é muito doido, você tem 25, né? A gente está lá na comunidade, tem um banner da transparência, vou chamar o próximo para ajudar todo mundo a ir para casa. Cadê? Aqui, vai Luiz, manda ver aí, mano. Esse cara aqui é o mais doido, eu deixei o melhor para o final mesmo. Esse cara, ele tem um asteroide no nome dele, os Estados Unidos homenageou, desculpa, homenageou ele com um asteroide, se liga para as 10. Tem um passador aí? Tem, só não sei se está funcionando. Está funcionando? Mais ou menos. Luiz Fernando da Silva Borges, eu tenho 19 anos e eu trabalho com o desenvolvimento de neurotecnologias. Como a Campus hoje resolveu ter um workshop para isso, workshop ciborgue, eu achei muito interessante mostrar isso aqui. Meu primeiro projeto foi criar um novo método para o controle de próteses robóticas de braço para pessoas amputadas, que permite a pessoa controlar indiretamente todas as articulações da mão dela e sentir novamente uma mão que ela não tem. e porque ela está usando uma manga com elementos vibratórios ali, ela consegue sentir todo esse toque, toda essa mão como se fosse verdadeiramente a mão dela. Próximo. Depois de ter um pouco de experiência, próximo, depois de ter um pouco tem que fazer uma interface cérebro-máquina para passar os slides. Depois de ter um pouco de experiência então com a interface cérebro-máquina, a tecnologia de interface cérebro-máquina, eu descobri que isso poderia ser usado para reabilitação, mas para outra aplicação, que é para pessoas em coma e estado vegetativo. O que acontece hoje em dia é que pessoas que são classificadas como comatosas ou vegetativas, às vezes ainda estão lá. Então eu apliquei a mesma tecnologia de interface cérebro-máquina para tentar comunicar com a sua pessoa. Esse cara fala com pessoas em coma. Basicamente é isso. E aqui você tem um experimento de uma pessoa conseguindo responder perguntas de conhecimento geral apenas usando atividade cerebral. Obrigado. Valeu. Para fechar aqui, vem todo mundo aqui. Vamos fazer um UOU aqui para comemorar. Vocês vão ajudar a fazer o UOU aí tradicional da Campus Party porque a comunidade... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera! Vamos meter um UOU aqui. Vai, 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 vai. Um, dois, três, e... UOU! Aê! Uh! Obrigado. Obrigadão. É só de lado. Laís Rodrigues vai falar aqui sobre acessibilidade com impressão 3D. Boa noite, Campus Party. Essa é a minha quarta edição e eu tive a oportunidade de estar com uma impressora 3D aqui durante essa edição. E eu tinha visto na internet esse modelo que é um giroscópio que você pode prender ele numa cadeira de rodas ou no andador ou no equipamento de uma pessoa deficiente onde ela pode colocar uma garrafa e não se preocupar se o líquido vai derramar ou se a garrafa vai cair. É um trabalho que eu fiz em seis horas que, para mim, parece não muito tempo, mas para uma pessoa que tem deficiência pode ajudar ela a resolver muitos problemas. Então, se tiver algum cadeirante aqui na Campus Party pode me procurar que eu vou doar esse modelo. E quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho com impressão 3D eu estou aqui em frente ao workshop multi com a impressora 3D e o banner do meu projeto Atelier. Valeu! É isso aí. Valeu, Laís. Obrigado. E Rafael Mascarenhas do BR Inu. Boa noite, galera. Meu nome é Matheus Berardo. Esse é o Rafael Mascarenhas. A gente... Nós somos dois funcionadores do Brino. O Brino é uma startup que começou aqui na Campus Party. A gente veio na Campus Party, na nossa primeira Campus Party, com a ideia de fundar uma startup de educação, mas que não tinha nada a ver com robótica. Tinha a ver com passar no vestibular. E a gente conheceu um cara chamado Case Monstro. Paralelo a esse projeto, a gente tinha um projeto de ensinar na nossa escola robótica para nossos companheiros para eles participarem da Olimpíada de Robótica. E a gente apresentou esse projeto para o Case Monstro. O que é esse projeto? Esse projeto é uma tradução da linguagem do Arduino para o português. É uma interface completamente em português, uma nova linguagem em português para o Arduino. Completamente compatível com a linguagem já existente e as bibliotecas existentes do Arduino. A gente veio aqui e nessa Campus, especialmente, eu vou pedir perdão pela voz, eu estou um pouquinho louco, mas nessa Campus, especialmente, a gente vê muita gente mexendo com robótica educacional aqui, com Arduino, com Raspberry. Isso é muito bom. É a quarta Campus que a gente vem mostrar um pouco do nosso trabalho e o que eu queria trazer aqui é justamente um pouco desse sentimento de comunidade, de pegar e falar, pô, se tem tanta gente querendo o mesmo objetivo, por que não se unir? Entende? Nossa proposta é ser open source, é programar em português porque a gente é brasileiro. eu já sei programação, não tenho problema de programar em inglês, mas mesmo assim, eu gosto de programar em português. Então, para a galera aí que está mexendo com o Arduino, que quer alimentar essa vontade de dispersar a robótica, no Brasil, eu acho que a chance é essa. A gente quer trabalhar com comunidades mais vulneráveis socialmente, a gente quer trabalhar com escola e a gente quer que a robótica faça parte do cotidiano de todo mundo. Então, é um pouquinho disso que eu queria passar para vocês, desse sentimento de falar, pô, vou resolver os meus problemas eu mesmo, com a minha automatização. E a gente quer trazer um pouquinho desse universo para vocês. Obrigado, gente, uma ótima Campus Party. É isso aí, parabéns. Difícil cortar um cara animado desse, mas a gente tem que terminar aqui. Galera, é um grande prazer estar aqui com vocês. Se você é desenvolvedor de software, amanhã a gente vai estar o dia inteiro na Liga dos Desenvolvedores, trabalhando a sua carreira para melhorar, certo? E agora é o seguinte, ae, Campus Party, se você quer... Morreu o microfone. Alô, Alô. Ae, Campus Party, se você quer TNT de graça, vem pra cá, porque vai ser o prêmio pra galera. É isso aí. Uou! Uou! Uou!